Oi meninas e meninos, olha a Mara Silva e dicas e receitas, tudo bem com vocês? Mara Silva e dicas e receitas chegando para mais um vídeo, mais um dia calorento com o sol que o Senhor Jesus me deixou aqui. Meninas, acabei de chegar agora do mercado e do sacolão da vida. É, falei para a Ana, vamos descer para comprar umas coisinhas que dá para a gente comprar, que dá ainda para a gente comprar. É, porque a cerveja que eu comprei para o Natal já foi. Será que a garrafa veio furada? Já foi, a Ana está no meu ouvido. Mara, vamos comprar a cervejinha. Cuidado e comprei. Estiquei a grana. Meninas, a gente tem que economizar. Olha, eu nem acredito que eu comprei tudo isso aqui que eu vou compartilhar com vocês. Mas já vai deixando o like nesse vídeo, já vai compartilhando, vai deixando aí um comentário. O que a Mara fez com o dinheiro? Estiquei. Olha, meninas, vou virar vocês para lá, olha. Olha, deixa eu ver se dá para vocês verem. Olha, olha as bolsas. E eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Só se for agora, né? Deixa eu ajeitar o celular aqui para essa bagaceira não cair. Está derretendo. A mulher está derretendo de calor. Entendeu? Graças a Deus que eu consegui descer devagar. Não senti dor. Subi. Encontrei uma amiga minha. Ela chorou. Quando me viu andando. Porque eu deixei a Ana esperando. Enquanto eu fui comprar outras coisinhas no outro sacolão. Porque eu comprei algumas coisas no mercado. Já estava lá. Eu falei, eu vou comer se dá para... É bom você botar umas frutinhas na mesa, né? E eu pensei que eu nem ia comprar fruta para pôr na mesa. Porque eu falei, eu não vou descer. Mas eu consegui descer e comprei. Então, essa minha amiga, Marilda, que mora aqui. Amiga minha, ó. De mais de 30 anos. Quando ela me viu a Ana, a Ana falou, a Mara está aí. Sacolão. E a filha dela trabalha nesse sacolão. Ela chorou. Mas chorou de soluçar, de me ver andando. Eu falei, quando você for para a igreja, você conta essa benção que o senhor fez na minha vida. Não é maravilhoso? Meninas, então vamos conversar com as coprinhas do dia. O que foi, Ana? Olha, meninas. Essa mulher me perturba. Olha, eu não vou botar cerveja para gelar, não. Amanhã é que vai sem cerveja, hein? Falando do carrinho sem fundo. Ah, meninas. Eu falei, Ana. Pega o carrinho, porque a gente vai trazer o peso. Porque cerveja pesa. Aí ela falou, vou pegar o carrinho. E essa semana, ela lavou o carrinho. E nós fomos para o Carrefour. Trouxemos peso. Aí ela pegou o carrinho. Aí eu peguei a cerveja, peguei algumas frutas no mercado. Na hora que saímos do mercado, que a gente ia em outro lugar, o carrinho sem fundo, as garrafas riando assim. Falei, ah, pelo amor de Deus, faz mais barato. Cadê o fundo do carrinho? Por quê? O peso das garrafas de cerveja, o troço ficou mole. Aí, ela deu o jeito dela. Porque enquanto eu entrei no outro sacolão, ela viu umas caixas. Foi umas caixas que tu viu? Um negócio de caixa. Foi lá, pegou e colocou por baixo. Aí eu tirei as garrafas do carrinho e falei, agora você vai levar suas garrafas na mão e os outros pesos não vai dar. E era mais fruta, pão de forma. Não vai fazer peso por fundo no arriar. Olha onde está a cabeça da Ana Carla. Fala aqui para o pessoal a falta de educação. E a cara de pau. Ainda é bom dia. Bom dia, gente. Olha, pessoal, essa mulher é demais. Hoje de manhã, quando eu levantei, ela estava... Mara, bom dia, eu vou falar um negócio para você. O que que é? Ah, o cara do Carrefour, que não sei o quê. Ana já está pegando amizade com o cara que trabalha aqui dentro desse Carrefour. Pô, Ana, vou te contar, tu está no deserto? Aí a namora, a Natasha, todas as mulheres viúvas que estão aí sem ninguém. A Ana não dá sossego. Pô, pelo amor de Deus, a sossega é sanar. Então vamos para as comprinhas. Olha só. Essa aqui está pesada. Olha só. Essa daqui é para o Natal. Porque você já bebeu a do Natal. Essa daí o dinheiro dá para comprar no ano novo. No ano novo você vai beber água. Para compensar a ressaca do Natal, não é mesmo? Se quiser tomar cerveja, vai lá para a casa da Ema. Ou senão vai procurar a Jorginho da Bonha, quem você quiser. Cabeçudo em companhia. O príncipe e vai tomar. Porque eu já comprei a cerveja para o Natal. Ela já... Ontem eu peguei o queijo, cortei o queijo, botei azeitona. A mulher quer comer igual um bom boi. Eu falei, Ana, se você comer, ainda vai sobrar o tiragosto para a gente tomar a cerveja. Você come um negocinho, toma um golinho. Ela quer comer tudo de uma vez? Ela pode ficar tomando a cerveja pura. Ela faz mais barato. Ela parece que não... Ela está doida. Então, para começar, só tinha três dessas. Aí o negócio ficou esquisito, né? Só tinha três Itaipava sem álcool. Passei a mão nas três, olha. Três Itaipava sem álcool, botando para lá. E três Brama, olha. Três Brama. Então, tem meia dúzia. Só eu e ela que bebem essa bagaceira, né? Olha. Então, tem meia dúzia de cerveja aqui. E não vou botar para gelar. Elas vão ficar aqui, que é para a noite de Natal. A gente já começar, né? Então, tá, olha. Itaipava e Brama, tá? Ó. Passamos o rodo e trouxemos. Então, meia dúzia, né? E eu quero mostrar para vocês. Olha. Eu comprei um pouquinho de pêssego. Pêssego está verde, né? Só mais para enfeitar a mesa. Mas está cheiroso. Hum! Então, eu comprei quatro pêssego. Aqui o Júnior não gosta. Mas vai enfeitar a mesa. Eu comprei três maçõzinhas. Ó. Estava dez reais a maçã. Comprei mais uns limãozinhos, olha. Para deixar aí, stand-by. Ainda tem uns ali na fruteira, mas eu trouxe mais quatro. Eu trouxe um pouquinho de ameixa, olha. Ninguém vai querer comer fruta na noite de Natal. Mas ajuda a enfeitar a mesa, né? Hum! Que cheirosa. Estava doze reais o quilo. Comprei coentro e cheiro verde para a salada de feijão fradinho com bacalhau. Olha. Os temperinhos para ficar bem gostosa a minha saladinha. Para tomar com cerveja, 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 cerveja. Cerveja, né? Olha. Eu nem ligo para comer o dito cujo do frango. Só a salada de feijão fradinho. Com esses temperinhos. E comprei, olha. Eu nem fui para comprar uva. Comprei uva sem caroço. Aqui, olha. Uva sem caroço. Paguei dez reais. Olha. Uva sem caroço. A preta, né? E comprei a uva. Aqui está escrito uva branca. Mas de branca eu não estou vendo branca, estou vendo verde. Sem caroço, olha. Está vendo como dá para a gente fazer a nossa ceinha de tudo um pouquinho? Eu só não comprei coisas que a gente não vai consumir logo. E vai tomar espaço na geladeira. É o que, Mara? Melancia vai tomar espaço na geladeira. Melão vai tomar espaço na geladeira. E a gente precisa da geladeira para guardar as coisas que sobram. Então eu paguei dez reais em cada uma, tá? Coisinhas para ceia. Peguei mais um pouco de banana. Essa banana vai ser para botar na mesa, né? Porque a banana que eu comprei ali já está quase indo embora, né? Então essa daqui é para botar na mesa. Deixar para as tartarugas. Olha, eu comprei essa daqui. Banana está caro. Está R$8,99 o quilo da banana, olha. Aqui. O que mais que eu comprei? Ainda comprei mais dois creme de leite que eu gosto de abusar no creme de leite, tá? Então, eu tenho seis caixas, se eu não me engano, de leite, creme de leite, para não faltar, né? E comprei um pão de forma, o Júnior. Eu mandei a Ana comprar para a casa ontem. Ela trouxe aquele de lá. Pega lá, Ana. Esse aqui é para o Júnior. Diz ela que não tinha. Aí a Ana comprou esse pão aqui, olha. A gente tomou um café hoje, né? Não é tão bom, não. Esse aqui é o melhor, né? Mas a gente não está podendo escolher também, não. Porque não tinha. E quando chega, acaba logo. Bota lá, que esse é daqui. Então, essas foram as comprinhas que eu consegui comprar, meninas. Algumas frutinhas para pôr na mesa, né? E para dar dica para vocês, olha. É só sair e pesquisar. Aqui onde eu moro, tem um mercado que vende fruta. Dois sacolão. Então, você pode ir. Quem pode andar mesmo? Vai de um lugar, vai de outro. Compara ali o preço. Que é tudo ali no pedaço. Os ovos, cartelas de ovos. Está com preço bom. Ovo caipira, ovo vermelho. Você acredita que o ovo vermelho está 10 reais? É. Então, dá para cada um fazer uma focinha e fazer uma coisinha na mesa. Né? Dá, gente. Dá para fazer. Não pode comprar um frango. Não importa. Comprar coxa de frango, que é mais barata. Comprar uns 3 quilos de coxa. Com sobrecoxa. Tempera. Coloca umas batatinhas. Bota no forno para assar. Não tem um motivo. E as frutas são baratas. Farofinha é fácil de fazer. Né? Feijão fradinho. Está 6 reais meio quilo. Faz uma boa salada de feijão fradinho. Não bota bacalhau. Não importa. Bota atum. Bota sardinha. Lata. Mas faça uma mesinha para você. Tão gratificante, né? Quando a gente vê aqui a nossa mesa. Né? Arrumadinha. Né mesmo? Mas não esquece do dia que o aniversário antes está fazendo. Não esquece do convidado especial que é o Senhor Jesus, né? Para ele toda a honra e toda a glória de eu poder estar aqui falando com vocês. Está desanimada ali. Porque eu falei que não vai tomar cerveja hoje. Deixar para amanhã, pessoal. Já foram... Já foi o quê? Quase uma dúzia de cerveja. Já foi mais barato, mano. Já foi quase uma dúzia de cerveja. É que eu não compartilho muito com vocês. A mulher, para beber água, a mulher não quer beber água. Mas para beber... Aí, ó. Vocês estão escutando? Eu já não tenho mais argumento para falar com essa mulher. A mulher... Olha, eu não vou falar mais nada, não. Menina, também não fale também. Porque não adianta nós falar com ela, porque ela não tem juízo. Pô, o que o cara do Carrefour falou para você? Fala aí, quando eu vou pegar para um bebê. Como ele fala na outra vez. O que? Quem fala na outra vez. Meu Deus do céu, Jesus, Maria, Deus do céu. Fala aí com as pessoas. Você é mais do cara. Fala aí. Fala aí com as pessoas. O que? O que? Isso é sonsa, pessoal. Isso é sonsa. Isso é sonsa. Enquanto eu estou pegando água para mim, mais do cara. Eu tinha que estar aqui falando com as pessoas, então... É sonsa, não. É sonsa. É sonsa. Então, se der para eu compartilhar algumas coisas. Com vocês, eu vou compartilhar. Eu vou fazer a sobremesa todinha hoje. A sobremesa que eu quero fazer. Vou cozinhar o feijão. Vou deixar o feijão já cozido. Amanhã eu só boto os temperinhos. Já tirei o frango para me retemperar ele de novo com o meu temperinho. Dá licença. Esse líquido aqui, ela não tem vontade. Mas aquele ali, haja aquele líquido ali. Então, hoje eu vou adiantar tudo de sobremesa. Agora, a casa já está organizada, graças a Deus. Né? E se der para eu gravar para vocês um pouquinho no dia de Natal e deixar gravado para vocês, aqui com a minha família, eu vou. Não sei se vai dar para eu fazer a live, né? Porque vocês estão vendo a correria, né? Não sei se vai dar, não. No dia 25, fazer alguma coisa, eu não sei. Mas, desde já, eu quero agradecer a presença de todos vocês que vêm aí no meu canal. Vocês daqui do Brasil e vocês de fora do Brasil, meus amigos de fora do Brasil, que vêm me prestigiar, com a visita no meu canal. Eu acho que não sai, mas saiu, que é o cansaço. Quero desejar para todos vocês um Feliz Natal, uma noite de Natal muito abençoada. E não fica triste se vocês não puderem comprar tanta coisa. Eu não comprei tanta coisa. Eu comprei as coisas que eu sempre costumo ter aqui em casa. A gente tem que comprar o que a gente consome. Eu não comprei um pedaço de pernil, porque eu não vou poder comer. O meu filho Júnior não come. E ficar rolando aí carne de porco é uma carne seca. Se você não consumir, ela fica ressecada e tem que esquentar, esquentar e ninguém vai comer. Então eu não comprei. Vou comprar o que as pessoas comem mais, né? Que é o frango, que é a salada de bacalhau, né? Porque bacalhau aqui só eu que como. O Júnior não come. A Ana também não é chegada. Então, vou fazer a salada que vai ser muito melhor, porque vai estar calor e vai ser muito melhor. Então o vídeo é esse que eu estou compartilhando com vocês, tá? A uvinha, que é refrescante. Então as frutas que eu comprei é a fruta que todo mundo gosta, né? De comer geladinho, né? Ó. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, tá? E mais uma vez, beijo para todos vocês. Se eu não voltar, mas já estou compartilhando. Feliz Natal para todos vocês, tá? E quero que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Eu quero, não. Eu peço para o Senhor Jesus abençoar todos vocês. Todos nós, né? Se a gente estiver com saúde, a gente, né? Muito segue em frente. Não é mesmo? Até o próximo vídeo. Um Feliz Natal! É cara de pau, né? Vou começar a fazer mais sobremesa. Tchau!